Um homem foi morto a pauladas e pedradas em plena via pública no Benedito Bentes, aqui em nossa capital Maceió. A vítima, Jorge Carlos de Araújo, foi assassinado por cerca de nove pessoas. Isso aconteceu no último dia 7 de dezembro. E é sobre esse crime hediondo que o repórter Neto Mota conversa com o delegado Ronilson Medeiros para explicar para a gente o que aconteceu, por que, dessa forma bárbara, como este rapaz foi morto de forma covarde. Neto Mota, mais uma vez, boa tarde. E vamos entender se é que tem motivos para se criar a vida de alguém, não é? Boa tarde, Neto. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, um crime que foi cometido na parte alta de Maceió e que chamou a atenção pelos requintes de crueldade. Como você falou, aí, eu estou aqui ao lado do delegado Ronilson Medeiros, que vai nos explicar. Delegado, boa tarde. O que foi que a Polícia Civil já apurou até agora sobre esse crime? Bem, a morte do Jorge Carlos chama muito a nossa atenção em virtude da crueldade que aconteceu. O mesmo foi linchado e arrastado até um esgoto no Parque Caetés, onde mais de cinco pessoas participaram dessa ação, onde até então não conseguimos muitas informações, até porque o corpo do Jorge Carlos ainda se encontra no ML, familiares ainda não compareceram na delegacia para prestar esclarecimento, nem mesmo no ML para resgatar o corpo. Vale ressaltar que existem informes e denúncias que o Jorge Carlos teria abusado sexualmente de um menor e, por isso, a facção criminosa que atua no Parque Caetés teria autorizado esse linchamento que culminou com a morte da vítima. Então, não teria ligação com o tráfico? Seria um possível caso de justiçamento? Justamente. Infelizmente, o tráfico de drogas existiu no seu tribunal, onde esse tribunal determina a vida ou morte das pessoas que estão sob julgamento. A polícia está com dificuldade para ouvir testemunhas do caso também? Ninguém foi ouvido? Sim. Até então, há testemunhas que existem na localidade e nada fala sobre o crime. Poderia, para melhor esclarecer a situação, ouvir familiares. Os familiares também não compareceram para retirar o corpo da vítima. No entanto, nós estamos em diligência para localizar algum familiar, bem como testemunhas do fato. Delegado, nesses casos tão difíceis, como é que fica a questão das provas para poder chegar até possíveis autores? Bem, hoje o que norteia nossas investigações e que determina o sucesso da nossa investigação é o Disque Denúncia, pois através do Disque Denúncia as pessoas passam informações relevantes e conseguimos materializar provas posteriores. Essa questão então do possível abuso não tinha sido provada ainda? Bem, isso existe denúncia quanto a isso, no entanto ainda não apareceu nenhum familiar da possível vítima abusada para registrar queixa. Delegado, muito obrigado por ter saído gentilmente de uma reunião para nos atender. Wilson Júnior, estão aí as informações atualizadas e a polícia continua investigando esse crime. Eu volto com você. Muito bem, Neto. Eu agradeço mais uma vez. Eu ia fazer a pergunta, mas eu sei que ele está em uma reunião aí, estava bastante... Eu ia perguntar em relação a essas facções, as brigas de facções, inclusive, nessa região do Benedito Bentes. Me parece que continua, né? E por isso, outros casos também estão sendo investigados. Rapidamente, eu vou perguntar ao doutor Nilson Medeiros sobre essa situação, Neto, por favor. Wilson Júnior está perguntando lá no estúdio se a polícia civil tem monitorado o comportamento das facções que atuam no Benedito Bentes, se tem alguma atualização em relação a possíveis prisões. Sim, está sendo tudo mapeado através do nosso grupo de inteligência e trabalho integrado com a polícia militar, identificando as facções que atuam, bem como os seus membros. Representações estão sendo feitas na justiça por prisões e buscas e apreensões. Wilson Júnior, volto para você.